A nevoa refrigou no coração A lâmina da katana reflete a máquina As memórias surgem com a minha respiração Pra te honrar que eu me tornei um caçador de unir Cadê-se identidade da respiração? Respiração na neve A lâmina da katana Amojiro tirou E de infinito No ropo no katakusuki no cachorro E milada nevoa Amojiro toki to Amojiro toki Filho de lenhador eu ajudava meu pai Minha mãe tá doente já não aguentava mais Então ela se foi e nos deixou pra trás E um dia de tempestade meu pai caiu de upenhar Mas que ele morreu agora sobra só em meu irmão O papai disse que ajudar os outros traz retor Meu irmão todo arrogante respondeu que não O verão chega a noite cai distante eu ouvir Eu abri da porta um barulho em nossa frente ao fim Sentir de sangue cortou o braço do meu irmão ali A raiva cresce vem um ódio pra matar o Oni Duas vezes não pensei em seu corpo eu estraçalhei Quando voltei a mim o Oni já estava vazio Eu fui até o meu irmão já estava pirado a morte Suas palavras me motivaram a matar a neboa refrigo no coração A lâmina da katana reflende a máquina As memórias estrugem com a minha respiração Pra te honrar que eu me tornei um caçador de Oni A descendente da respiração do sol A direção da neva A lâmina da katana A lâmina do Tio A lâmina do infinito A lâmina do Tio 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 Eu não entendo por que proteger os mais fracos Mas da geral você abriu Os meus olhos não despertado a marca com A minha espada eu corto sua cabeça Demônio Tio No castelo infinito, vamos até o fim Não corre sangue de um demônio em mim Ele é mais forte, não importa o que eu possa Continuar atacando mesmo sem meu braço Eu o perfurei, a porta mudou de cor Todo mundo derrotado, não importa o que for Já tá quase no fim, mas não morro quando corta a sua cabeça Demônio, como eu te pôr É o fim, será que eu fui útil? Irmão, eu dei tudo de mim Eu não podia abandonar meus amigos Descobri porque eu nasci pra ser feliz Você também nasceu com o mesmo propósito Me diga se não foi feliz Quando nós e nossos pais estávamos todos juntos Quando está na minha noite fluiu A névoa refrigou no coração A lâmina da katana reflete a máquina As memórias destruem com a minha respiração Presto uma que eu me tornei um caçador de unir Descendente da respiração do sol Respiração da neva As lumi no katu-yo Amo de mutiru Vim de infinitor O roku no katsatsuki no kashou Pilar da neva, amo de mutiru toki-do Amo de mutiru toki-do Amo de mutiru Amo de mutiru É isso que eu te amo Amo de mutiru E aí